Tabaque para o último conjunto desta série, João Brasileiro número 8, rodando o filme Roques, Vista, Caralho, vai para a campanha Prepara Isabela, tempo de sobrenatural e lua Tempo do estranho antigo É 1 minuto e 12, 300 metros por minuto 360 metros 6 obstáculos Tempo 1 minuto e 2 Criou 8, 300 metros por minuto E tempo 1 minuto e 2, 300 metros por minuto E tempo 1 minuto e 2, 300 metros por minuto E tempo 1 minuto e 2, 300 metros por minuto Se você não tem a chave na rua, tudo tem a ideia E é que se você senta uma coisa Fazer uma coisa, tirar um minuto e cinza E tempo 1 minuto e 3, 300 metros por minuto e 4, 300 metros por minuto e 4, 300 metros por minuto A CIDADE NO BRASIL